Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, sou professora Bruna, de História. Começo a partir desse momento com vocês, assumo a disciplina, então a gente vai ter esse ano todo para nos conhecermos. Muito feliz de estar novamente com vocês, para embarcar nessa viagem dos estudos históricos, onde vamos compreender a importância de se estudar História, uma matéria que nos auxilia a refletir não somente sobre o passado, mas compreender as situações do tempo presente e por que vivemos determinadas situações, sobre determinadas circunstâncias, em outros tempos eram diferentes. Vai ser muito interessante e eu conto com vocês para embarcarem nessa viagem. Bom, já queria adiantar que a professora vai fazer uma revisão com vocês, porque eu peguei o conteúdo com o professor e sabendo também que vocês vão ter prova semana que vem, para a gente já engatilhar esse conteúdo e eu vou destacar os principais pontos importantes do que foi apresentado para vocês, então, terem clareza do que poderá cair na prova. Qualquer dúvida, a professora está aqui. Vamos lá? Vamos embarcar nessa viagem? Revolução Inglesa. Bom, pessoal, a gente vai estudar a Revolução Inglesa como um momento importante de ruptura. O que é ruptura? É quando algo acontece que faz com que algo desestabilize. No caso, vai ser o quê? O poder absolutista real. Começa, então, na Inglaterra, com a Revolução Inglesa, essa transformação. O rei já não passa a exercer aquele poder absolutista, eu que mando, os súditos obedecem a minha ordem. Não, a gente vai ter esse momento de ruptura. É um momento muito importante dentro do contexto do Estado absolutista. Aquele conjunto de instituições, por exemplo, professora, o que é um Estado? O Estado é esse conjunto de instituições, igual o Brasil, que organiza esse território onde vivemos e tem, por exemplo, organiza as formas, as leis, a educação, por exemplo. Agora, voltando a mais de 500 anos atrás, o que vai ser a Revolução Inglesa? Então, vai marcar esse momento que as pessoas não querem mais serem somente dominadas e comandadas por um rei absolutista. Elas querem mais participação. Lembrando que os burgueses vão surgir como uma figura muito importante. Os burgueses surgem no final da Idade Média, o que? A partir do que? Eles começam a ganhar, a ter bastante lucro e, por isso, passam a ter uma participação importante na sociedade. Tá bom? Então, vamos conhecer como ocorreram esses eventos da Revolução Inglesa. Bom, pessoal, a gente vai começar, então, observem esse quadro. Esse quadro marca, essa pintura foi contemporânea do que aconteceu. Contemporânea quer dizer que é uma pintura do mesmo período em que aconteceu a Revolução Puritana e tem um marco, porque ela representa a morte do Carlos I, que vai ser um rei, que vai querer implantar mais impostos sobre a população. Então, a população não vai querer pagar esses impostos. Lembrando que os puritanos são os protestantes, surgem como uma figura importante nessa sociedade. E, por isso, vai ter o surgimento do Oliver Crowell. Então, ele vai dar andamento a discussões que não querem mais esse poder absolutista real. E, com isso, então, vai ter um julgamento e esse quadro representa a morte de Carlos I. E aí, a gente vai ter um momento de república na Inglaterra. E vai ser um momento muito importante, que o Oliver Crowell, então, ele assume o poder, né? Configurando, então, uma importância dentro desse contexto da Revolução Inglesa. Bom, pessoal, nesse período, então, Crowell vai fazer grandes transformações na Inglaterra. Ele vai tornar a Inglaterra, então, uma potência no contexto comercial, a partir dos atos de navegação, que vão garantir aos ingleses o direito exclusivo de negociar seus produtos comerciais. E isso, então, vai favorecer muito a Inglaterra, tanto economicamente falando, quanto militarmente. Ela vai se tornar uma potência nessa área do comércio e da economia. Só que ele acaba tornando uma república que queria combater esse poder monárquico em uma ditadura. Então, ele é retirado do poder e dá início à Revolução Gloriosa. Por que gloriosa? Porque vai acontecer o seguinte. Vão voltar-se, então, à monarquia com o filho do Carlos I, Carlos II. E isso aqui, no meio desse caminho, ele acaba morrendo. E aí, o seu filho, Jaime II, católico, assume. E aí, vai ter uma forte reação do parlamento, porque Jaime II quer trazer o direito divino dos reis de governarem de maneira absolutista, sem interferência de ninguém. Isso gera uma instabilidade, uma crise, que vai fazer, então, com que o parlamento, o parlamento tem uma função muito importante na Inglaterra, diferente de outros reinos da Europa, que é o quê? Eles vão começar a interferir para quê? Que o Jaime II seja deposto e o seu gênio, Guilherme de Orange, seja colocado no seu lugar. E aí, nesse contexto todo, vai acontecer com que eles tiram o Jaime II do poder e colocam o Guilherme de Orange, então, e depois proclamam os direitos dos homens, que fica claro que o rei, ele reina, mas ele não governa. Então, isso é uma questão muito importante que marca, então, o momento de uma crise no regime monárquico absolutista, tá bom? Então, essa crise vai fazer com que crie uma instabilidade. E com isso, também, a burguesia, ela surge como uma classe política forte. Ela passa a influenciar, então, a política, tá, pessoal? Então, a Revolução Inglesa vai marcar esse momento de ruptura com o poder absolutista e com a formação de uma outra mentalidade, de um outro mundo que passe a surgir com o iluminismo, como veremos agora. O iluminismo, então, que é um movimento intelectual filosófico que ocorreu no século XVIII. Então, muitos pensadores vão desenvolver essas ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade e que defendia os ideais de liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional separado da igreja. Então, isso vai marcar um momento de transformação na Europa, tá? Todo esse conjunto de ideias que surgiram com os iluministas vão ser muito importantes para a Revolução Industrial, que se desenvolveria a partir dos ideais do liberalismo econômico, pautados pelo livre comércio. Ou seja, o rei que antes interferia tanto na política, na economia, passa só a não ter tanta interferência na economia para, então, o liberalismo ser, então, uma pauta agora colocada pelos ideais do iluminismo, que vai ser, sobretudo na Inglaterra, muito importante, porque a Revolução Industrial vai começar na Inglaterra. Como veremos, a Revolução Industrial ocorreu no século XVIII na Inglaterra, onde, nesse período, já havia a predominância das manufaturas, que é pequenas firmas, por exemplo, onde o trabalho ainda é manual, só que as pessoas estavam abandonando os campos, né, e indo para as cidades. Isso, todo esse contexto vai favorecer que se tenha mais indústrias, mais manufaturas, um mercado interno para que as pessoas comprem esses produtos. Então, a importância da máquina a vapor. Então, nesse contexto do iluminismo, na busca pela ciência, por novas formas, então, de se processar a energia, vamos ter a máquina a vapor, que vai ser muito importante para a fábrica têxtil, né. Criada por James Watt, em 1765, a máquina a vapor foi um grande passo para o processo de industrialização que ocorreu nas fábricas. A partir dos estudos de James Watt, foi possível compreender que o vapor era uma forma de energia, mais eficaz do que a força humana, os ventos e os rios, né. Então, a máquina a vapor vai ser muito importante para o setor de fabricação têxtil, fazendo, então, com que esse setor cresça, se industrialize, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai ter um ponto, então, muito importante, que é a partir da introdução das máquinas, o trabalho antes realizado por uma artesão e uma manufatura foi substituído pelo sistema fabril. Dessa forma, as condições de trabalho vão se modificar. Crianças e mulheres também vão compor esse grupo de trabalho, que vão trabalhar mais de 12 horas sem direitos nenhum. Não é que nem no nosso tempo, que existem leis trabalhistas que protegem o trabalhador. Não existia isso. Então, como não existem essas leis, os trabalhadores vão ficar vulneráveis a todo esse contexto de exploração do trabalho, né. Então, vai surgir movimentos como o movimento ludista, que vai propor, olhem na imagem ao lado, a quebra das máquinas, porque eles criticavam essa substituição do trabalho humano, das mãos humanas pelas máquinas. Então, a gente tem o movimento ludista, o movimento cardista também, que vai reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho. Então, todo esse contexto da revolução industrial é um marco para que hoje nós possamos estar desfrutando de todos esses aparatos, objetos técnicos que surgiram graças a esses desenvolvimentos tanto tecnológicos e científicos que vêm a partir dessa revolução industrial e que também têm nas ideias iluministas o seu ponto principal de partida. Bom, pessoal, a professora fez esse apanhado geral para que vocês, se algo tivesse ficado em dúvida, para que vocês pudessem clarear essas discussões que vocês já vêm trabalhando. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Porque é um apanhadão geral. Bom, pessoal, então, essa foi a nossa revisão do oitavo ano sobre os principais conteúdos que vocês estudaram. Espero ter ajudado. A professora vai passar também no Google Forms perguntas muito importantes, então, façam elas que vai ajudar muito para vocês estudarem. Uma dica, sempre que na prova tiver algum texto, leiam esse texto uma, duas vezes com atenção para poder responder as questões, tá? Porque são nesses textos que ajudam vocês. É muito importante, então, foca nesses textos que tem na prova ou, por exemplo, nessa atividade que eu vou passar para vocês, que ajuda muito vocês no estudo e, posteriormente, na realização da avaliação que vai ser semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. E agora eu inicio com vocês essa jornada. Muito feliz de estarmos juntos novamente. Vocês sabem que vocês têm na professora Bruna uma amiga e qualquer coisa é aquela frase, me chama no zap. Então, um beijo, bons estudos e até mais. Música Amém.